Fala galera, aqui quem fala o Vagabras Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E gurizada no vídeo de hoje, eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. E é o seguinte, o primeiro assunto que eu separei aqui são alguns segredinhos colocados no mapa nessa temporada. Bom, se vocês não perceberam, tem um novo tipo de baú colocado no mapa que tem pernas e braços, exatamente. Como dá para ver aí, eu acabei encontrando esse tipo de baú lá no sul do mapa, mas pelo que eu notei, você também pode encontrar um outro tipo de baú como esse, lá onde ficava a gruta, tá ligado, no nariz da caveira. Só que tipo assim, esse baú não tem nada de diferente de um baú comum, você não encontra item especial dentro dele, é um baú comum mesmo, porém, ele tem pernas e braços, eu não sei porquê, né, mas enfim, um detalhe bem interessante e engraçado colocado no mapa aí nessa temporada. E outra parada bem interessante relacionada com baús, é um baú super misterioso que fica lá na Fazenda Frenética. Você pode encontrar esse baú com scanner de identidade lá na Fazenda Frenética, só que um detalhe é que perto da Fazenda não tem nenhuma cabine telefônica. E tipo assim, pelos comentários desse post publicado no Reddit, você não consegue abrir esse baú de jeito nenhum. O pessoal fez o teste, né, com todos os tipos de capangas que tem no mapa e esse baú não é aberto de maneira alguma, tá ligado? Não passa, no caso, aí no scanner de identidade. Então, pelo jeito, esse baú não está associado a nenhuma facção. Então, mano, é um baú super misterioso colocado no mapa, com certeza ele pode ter alguma relação com a história do jogo, né, quem sabe, representando outra facção que pode chegar na história dessa temporada. Mas enfim, pode ser também um erro aí por parte da Epic Games, pode ser, né, que eles queriam ter colocado o baú sem scanner de identidade e colocar um scanner sem querer, tá ligado? De qualquer forma, um detalhe bem importante, né, colocado no mapa aí na temporada também. E eu já estava encerrando aqui o assunto dos segredos do mapa sem mostrar pra vocês o principal segredo do mapa dessa temporada, que é um ponto de referência chamado Point do Penhor, que na verdade é um barco. Só que esse barco, ele não é um local fixo no mapa, ou seja, ele pode aparecer em qualquer lugar na sua partida. E, mano, se você encontrar esse barco, você vai estar com muita sorte, porque nesse barco, mano, você encontra muito loot mesmo. Você encontra no total seis baús, muitos daqueles barris slurp, né, que você consegue escudo. Você também encontra um daqueles baús da facção, né, que vê itens bons. Você encontra também um drop aéreo, mais várias daquelas pequenas caixas que você ganha consumíveis, tá ligado? Ou seja, esse barco é um ponto muito bom no mapa, que você encontra muito loot. É como se fosse um cofre, só que você não precisa do cartão, tá ligado? Afinal, você encontra muito loot ali mesmo, como dá pra ver no vídeo de fundo, mas, como eu disse, não é um ponto fixo no mapa. Você tem que encontrar na sua partida, né, em cada partida o barco, né, fica um local diferente no mapa, né, mesmo assim. Um segredo muito interessante do mapa nessa temporada, e esse local, com certeza, é um dos melhores no mapa atualmente. E agora, mudando um pouco de assunto, mas ainda tem certa relação com o mapa, eu quero mostrar as moedas de experiência colocadas no jogo aqui nessa primeira semana. Como dá pra ver na tela, atualmente, tem 12 moedas de experiência no mapa, sendo elas 8 moedas verdes e 4 moedas roxas. A moeda lendária ainda não foi colocada, e nem as moedas raras, né, no caso, aí da cor azul. Então, se você quer muito, né, upar rapidamente o seu nível nessa temporada, as moedas de experiência, com certeza, podem te ajudar bastante. Tipo assim, na temporada passada, eles colocavam, né, mais moedas a cada duas semanas, e eles sempre colocavam 21 novas moedas a cada duas semanas. Então, eu acredito que nessa temporada, eles vão atualizar toda semana, tá ligado? Já que nessa primeira semana, somente tem 12 moedas, eu acho que na próxima semana, mais 12 moedas vão ser colocadas, e toda semana dessa temporada, 12 novas moedas vão ser adicionadas no mapa, né, pra todo mundo poder upar o nível nessa temporada o mais rápido possível. Então, fique ligado, se você quer upar mais ainda o seu nível nessa temporada, toda semana, eu vou trazer um vídeo no canal atualizando vocês a respeito das moedas de experiência, mas como eu disse, atualmente, tem somente 12 moedas aí no mapa do jogo, ok? E, mano, olhem só, agora sim, né, mudando completamente de assunto, saindo aqui desse assunto do mapa, eu quero falar do novo tipo de combustível. Bom, vocês estão ligados, eu já comentei sobre isso no canal, que mais ou menos na metade dessa temporada, vai estar disponível no mapa pra gente poder dirigir os carros, caminhonetes e também os caminhões, já que a água, né, vai diminuindo ao longo dessa temporada, as estradas, no caso, vão ficar livres, tá ligado? E, tipo assim, um detalhe bem interessante encontrado nos arquivos do jogo, pelo Licker Firemonkey, é um novo tipo de combustível, que é a gasolina. Tipo assim, essa gasolina já tinha sido vazada há muito tempo atrás, e somente nessa temporada, pelo visto, ela vai ser lançada oficialmente. E isso vai ser uma novidade bem interessante no jogo, já que nenhum veículo até hoje lançado no Fortnite teve essa parada de combustível, né? Basicamente, você pode ficar andando com um veículo a partida inteira, que você não tem problema com combustível, já que isso, teoricamente, não existe aí dentro do jogo. Mas, pelo jeito, na metade dessa temporada, quando eles lançaram oficialmente os carros, caminhões e caminhonetes pra gente poder dirigir pelo mapa, eles vão ter, sim, essa função de combustível e pra gente poder andar, né, com um veículo, no caso, a gente vai ter que abastecer eles. Então, aparentemente, vai ser encontrado pelo mapa vários desses mini galões, né, de gasolina que você vai usar, né, nos carros, caminhões e caminhonetes pra poder andar com eles, tá ligado? Mas, por enquanto, não é nada confirmado, apenas um vazamento. Então, se tiver outra informação a respeito desse novo combustível, é claro, eu atualizo vocês aqui no canal, mas já deixa embaixo nos comentários se você acha que vai ser interessante ou não essa parada de abastecer os carros aí dentro do mapa do Fortnite. E, rapaziada, no primeiro vídeo que eu postei ontem no canal, eu comentei sobre as armas que foram modificadas e nerfadas nessa temporada, só que é uma parada um pouco difícil da gente descobrir, né, porque, literalmente, a comunidade tem que descobrir todas as mudanças das armas sozinho, né, afinal, a Epic Games não está mais colocando as notas do patch. Mas, enfim, recentemente foi descoberto outra arma nerfada nessa temporada. No caso, a metralhadora de tambor mítica. Na temporada passada, ela pertencia a Almidas, e nessa temporada pertence a Engenheira, mas o item, né, literalmente continua no jogo, e você encontra no mesmo local, né, no centro do mapa. Na temporada passada, era agência, agora é autoridade, né, mas, enfim, fica no centro do mapa também. E como dá pra ver na tela, a metralhadora de tambor mítica, na temporada passada, o dano por segundo dela era 250, e agora é somente 204. Ou seja, ela foi bem nerfada nesse quesito, então é uma mudança bem interessante mesmo pra ser comentada aqui, mas, mesmo assim, o item continua sendo muito bom mesmo. Eu acho que é o melhor item mítico, né, que tem atualmente ainda no Fortnite, mesmo assim, é um nerf interessante, que eu tinha que comentar com vocês aqui no canal. E agora, falando sobre itens, eu quero falar dos baús raros. A intenção desses baús é conceder itens bons, né, itens épicos e também itens raros. Só que eu acho que a mesma coisa acontece, né, com quase todo mundo, que quando vai abrir um baú raro, sempre acaba encontrando pistola. Porém, olhem só essa imagem bem interessante postada lá no Reddit pelo usuário chamado Bright. Ele colocou aqui a porcentagem de chance que cada arma tem de aparecer aí nos baús raros. Olhem só, a P90 épica, 14% de chance, pistola épica, 14% também, a Scar épica, 7%, rifle de assalto de rajada épico, 7%, a Tática épica, 7%, a Sniper de Bolt Action épica, 7% também, e a Shotgun, né, de carga, 7%. Agora os itens lendários. P90 lendária, 6%, pistola lendária, 6%, Scar lendária, 3%, e até o resto aí dos itens 3%, né, como dá pra ver, na tela. E se você contar a porcentagem total, dá 90%, porque de acordo com ele, 10% de chance, né, quando você abre um baú raro, você pode não ganhar nenhuma arma, tá ligado? No caso, ganhar outro item, aí tudo mais. Só que, tipo assim, essas informações foram encontradas, de fato, nos arquivos do jogo, e são as informações corretas aí dos baús raros que tem no mapa do Fortnite. Mas vamos ser bem sinceros aqui, manos. Eu acho muito mais difícil abrir um baú raro e vir um item lendário bom, tá ligado? Como uma Scar lendária, uma Tática lendária, eu sempre abro e venho uma pistola, não sei porquê, e como dá pra notar, elas têm 14% de chance apenas de aparecer no baú, né, no caso, a pistola épica, e 6% a pistola lendária, mas não sei porquê, né, quando eu abro, sei lá, 10 baús raros, os 9 deles vêm só pistola, tá ligado? Mesmo assim, achei um detalhe bem interessante pra mostrar aqui no vídeo pra vocês. E por fim, gurizada, o último assunto que eu separei aqui é um vídeo postado lá no Reddit pelo usuário chamado BionicleKing, acho que é assim que você fala, que ele mostra uma nova habilidade lançada nessa temporada, que você pode carregar um amigo, né, nocauteado, e você pode usar o jump ao mesmo tempo. Bom, eu não tenho certeza se isso estava disponível na temporada passada, mas eu acredito que não. Enfim, olhem só esse vídeo. Como deu pra ver, é uma habilidade muito útil mesmo, se você, por exemplo, tá dentro aí da tempestade, e o seu amigo nocauteado, você pode carregar ele, usar o jump, e reviver ele, né, dentro aí da safe zone, de uma forma totalmente segura. Eu não tenho certeza se isso, né, foi lançado nessa temporada, mas eu acho que sim. Então tá aí uma habilidade muito bacana, muito útil mesmo, que você pode utilizar nas partidas aí do modo dupla, e também do modo esquadrão. Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Deixe aí embaixo nos comentários o que você achou dos assuntos que eu falei aqui. Se você acha que vai ser interessante, essa nova mecânica, né, vou dizer assim, aí de combustível ser colocado no mapa, pra gente abastecer os veículos, tá ligado? Pelo jeito, isso vai ser lançado no jogo na metade dessa temporada. Por enquanto, nada confirmado, mesmo assim, comente aí a sua opinião a respeito desse assunto. E se você gostou do vídeo, manos, deixa o like, porque não custa nada, e me ajuda muito mesmo. E também mande pros seus amigos, que adoram saber das notícias, novidades, e tudo mais, pra todo mundo ficar ligado nesses novos segredos, né, colocados no mapa nessa temporada. Claro que tem outros segredos que eu ainda não comentei com vocês. Então, assim que eu descobrir outra coisa, né, a respeito do mapa, né, uma parada interessante, eu atualizo vocês aqui no canal também, ok? Então é isso, manos. Aquele abraço, se vemos no próximo vídeo. Valeu, falou, se eu fui!